Eu quero ouvi-lo sobre o Corinthians na final. Dá para se consertar um modo de jogar você ganhando. É muito melhor você consertar a forma de jogar ganhando do que está perdendo. O Thiago Nunes, quando ele chega no Corinthians em janeiro, foi contratado em dezembro. Em 20 dias ele queria fazer uma revolução no Corinthians. Mandou o Ralf embora, mandou o Jates embora, a forma de jogar. E aí o Corinthians é eliminado da Libertadores. Ah, ganhamos, perdeu para o Guarani do Paraguai, criamos mil chances de gol. É eliminado. Foi fazer isso no Campeonato Paulista no começo, nas primeiras rodadas. E perde no Miras... e perde Dente de Limeira. E perde de Água Santa. E tropeça, seis jogos. Aí vem a pandemia, teve a parada, o Corinthians retorna. Está no seu terceiro jogo com vitória. Jogando com a cara de Corinthians. Então, ele nessa parada, ele teve a humildade de saber que o Corinthians é um gigante. E não se muda a forma de jogar da noite para o dia ou da água para o vinho. Então, mais uma vitória, está numa final. Pode até conquistar um título paulista e dar mais confiança a ele para ir mudando aos poucos. Porque a história daqui a 10, 15 anos conta quem foi campeão e não conta como foi o jogo. Vai mostrar lá a foto. Que nem 51, professor. Mostra aqui que ninguém sabe como foi o jogo, né? Do Palmeiras. Mas é campeão mundial. É, 51. Isso aí. Mas ninguém fala, foi um jogo pecado, jogou mal, não teve. Tem um monte de coisa. Vai chegar a sua parte aí. É o bom do Bet aí, está dando risada. Não fala nada não, pô. Só estou ouvindo. Então, eu sou o resultado. Eu gosto do futebol de resultado. É bom que a câmera mostre a expressão das pessoas. É, pronto. Tem quatro ali, a telinha. Foi bom ontem, mas também não foi esse negócio que vocês têm mais força que a ponte daqui do outro lado do oceano. Foi apertadinho. Você ligou por... Ah, está aqui do meu lado, o Nilson. Abraço para você, Nilson. Obrigado, Anushaimur. Está pedindo pelo amor... O que? Dô, Ricardo. Um abração para você. Ele está pedindo pelo amor de Deus. Mais de 5 mil pessoas acompanhando a Esporte Discussão agora, hein? É, a gente agradece. E está todo mundo registrando lá. Olha que legal. Está bombando, hein? Está todo mundo registrando. Está só no YouTube. Isso está no YouTube. O Senado Palmeiras, eu creio, está ligado na sua opinião, viu? Está ligado. Mas então, xingando aqui sem palavras por causa do Bruno Landi, eu não usei a palavra roubada. Não, não. Não, eu falei assim, teve uma ajudazinha. Porque o Vampeta, fala, era lance para expulsão? Amarelo. Está vendo? Até o Vampeta está falando a mesma coisa. Eu não coloco o Vampeta nesse rolo seu. Pelo menos ameniza. Não, é o Vamparelo. Você está puxando o cara... Os caras estão me xingando mais do que os caras xingam o Flávio Prado. Entendeu? É. Xingando eu, minha mãe, minha família, todo mundo sendo xingado. É. Entendeu? Mas é um xingamento no bom sentido. Mas não é justo, não é justo. Poderia ganhar. Como é que é? Você vai ver processo quando ele começar a arrumar. Não, poderia ganhar sem essa mãozinha que teve. Mãozinha. Uma leve mãozinha. É, teve uma ajuda. Vamos falar de Corinthians e esse jogo que vem aí. Corinthians e Palmeiras na Arena. Esse é o primeiro jogo na quarta-feira. Na Arena do Palmeiras. Não. Primeiro é no Palmeiras. Na Arena do Corinthians. Na Arena do Corinthians. Professor, quando você me perguntar, eu passo para ter roupa aí. Na Arena do Corinthians. Na Arena do Corinthians. Itaquerão. Itaquerão. Coronel Rezende fala, não fala Arena. Fala Itaquerão. Ele gosta. Tá vendo, Coronel Rezende? Itaquerão. Ô, Vamp. E aí? O que vai acontecer? Ó, do jeito que o Corinthians voltou da parada, o Corinthians não tomou gol nenhum. Eu tô achando que vai ser aquele jogo que o Corinthians vai segurar, segurar. Lógico. Vai fazer um a zero. Vai fazer um a zero. E vai levar o segundo jogo para o empate lá no estado do Palmeiras. Essa é a minha opinião. Um a zero ali. Um gol, gol. Vai ter um pênaltizinho para nós dentro de Itaquerra. Vai ter esquema. A arbitragem vai ser contestada ou vai dar tudo certo? Normalmente o time preto e branco no mundo são mais queridos. Hoje vai sair. Hoje vai sair a arbitragem. Se for Rafael Claus, vai dar confusão. Não, mas... O Claus é ótimo. O Amelada... Mas não vai ser escala. Não acredito em uma fé. Mas vai dar depois desse rolo aí com o Fagner. E também, até por uma questão de bom senso, não acredito que a federação vai escalar o Claus nesse jogo aí. O futuro, adeus pertence. Mas nesse jogo agora, a quarta-feira... Professor, quem chega mais um pouco pressionado, um pouquinho, é o Palmeiras. Eu acho que o Corinthians, por classificar, chegar à final, ninguém acreditava. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu falava que não ia cair. Eu sim, é nóis. Mas nunca ia chegar à final. Então o Palmeiras chega mais pressionado porque perdeu o jogo na fase de classificação e pelo plantel que tem. Perdeu aquele campeonato também em casa. Em casa. Quero aducar ele. Já pensou o Corinthians dando volta de novo. Não deu volta. Não deu volta. Lembra que o Andrés, por humildade e tal, não pediu aos atletas. Aquilo, isso que é o pior de tudo. Pediu pra não dar volta. E teve a história do Bestiário, hein? Teve a história do Bestiário. Então já fica esperto. Deixa o Palmeiras meter o verde lá no Itaquera. No Itaquerão. E o Corinthians volta lá também. Não, mas eu achei certa aquela decisão. Vai ter alguma coisa aí. É verdade. Mas eu achei certa aquela decisão do Corinthians de não dar a volta olímpica. Achei certa. Claro. Primeiro, que claramente seria uma provocação mesmo. Segundo, o clima estava efervescente. Ah, eu discordo, professor. Eu daria a volta olímpica. Sabe por quê, professor? Quanto o título Palmeiras, Corinthians e Santos ganhou dentro do Monobi e deu volta? Claro. A Arena sem alambrado. Estava todo mundo aqui. Ganhou o título, bicho. Pegou a taça, é nossa, bacana, faz um carnaval. Estamos falando até agora. Deixou o Bestiário lá, né? Ontem o Edu Dracena entrou lá no mesa redonda. O Edu Dracena falou, ó, eu espero que o jogo seja normal. E eu quero avisar que a diretoria do Palmeiras está esperta. Ela não vai ficar fazendo, vai ficar quietinha vendo os outros fazerem o movimento. Nós também vamos movimentar. Aí eu falei assim, o que você está falando? E aí ele disse, ah, negócio da arbitragem. Então deixa eu falar. Nós vamos nos mexer. Na fase de gratificação, ó. Ele falou isso aí, entendeu? O Flávio, vai lá em arbitragem. O Palmeiras que tinha que fazer a parte, deixou que ele gratificava. Voltou. Aquele jogo Itaquela teve algum lance, alguma coisa assim polêmica na arbitragem? Não. Perdeu o jogo, não perdeu? A gente falou que o Cássio foi o melhor em campo. Foi um bombardeio. O Cássio é pago para isso, para defender. O Corinthians já ganhou, teve algum lance polêmico, pênalti, alguma coisa? Aquele jogo, não. Não sei por que essa... Eu já acho diferente. Essa perseguição. É uma pena, pena e tal, olhada aí, né? E teve aquele outro que o também da interferência externa, quando não tinha a vara e tal. Mas foi lá dentro da arena. Eu já acho que o Palmeiras tem mais motivação que o Corinthians, sabe? Fala mais. Agora ele não cai desmotivado. Não tem mais motivação. Perdeu o último título para o Corinthians, certo? Perdeu esse último jogo para o Corinthians. Hã? Uma pressão maior. Uma pressão maior. Uma pressão maior. Então isso motiva. Isso é verdade. Isso para o jogador, eu penso assim, você que foi campeão do mundo e jogando, grande jogador da história do futebol do Brasil, pode me desmentir, mas eu acho que para o jogador, isso é fundamental. Mas depende do jogador, né? Ah, não. Precisa ser jogador para o Palmeiras, pode ser mudado. Não, mas hoje os caras já são tudo mais malato. Ah, eu vejo muito caras em colher. Você falou aí, vai jogar o menino lá, o filho do Benito de Paula, o Patrick de Paula, vai jogar, né? É, mas... Vai jogar o Patrick de Paula, é um garoto de experiência. Tomara que, tomara que, isso seria legal. Mas tem muitos jogadores que se escondem. Eu não, eu acho que os caras são mais malacos hoje, a motivação é ganhar do Corinthians, porque nós perdemos um título em casa para o Corinthians e a última partida perdemos. Eu acho que o Palmeiras tem chance de ganhar os dois jogos do Corinthians. Aquele jogo lá de Itaquera, aquele jogo último de Itaquera, o Palmeiras só não ganhou... Estou ouvindo aqui a janela próxima. Só não ganhou, porque o Cássio fez uma partida fenomenal. O Palmeiras era para ter metido os três gols daquele jogo, se não fossem as defesas maravilhosas que o Cássio fez. O Cássio foi o melhor jogador em campo, mas o Cássio continuou. Aliás, o inteligente torcedor do Palmeiras, que pintou lá Cássio Franco, muito burro, né? Burro demais, motivou o Cássio. E está na hora de passar uma tinta naquele, fica feio o estádio com aquela letra lá. É, então... Na grama, na gramada lá, tem que ser escrito, né? Eu também acho. Eu quero que escreveu mesmo. Mas então, mas a Anta que escreveu... Não fez aula de caligrafia. Ah, foi o Palmeiras. O que é isso? O problema é você provocar o Cássio escrevendo na trave lá, Cássio Frango. Ele fez uma partida, há muito tempo eu não vi um goleiro fazer. Quer dizer que está escrito. Já era para ter perdido aquele jogo. O cara nunca fez aula de caligrafia. O cara que escreveu aquele SCCP lá, nunca fez. Não fez aula de caligrafia não, viu? O Palmeiras vai ganhar o jogo lá do Itaquerão e depois vai ganhar de volta. O Palmeiras ganha os dois jogos. Cadê? Cadê o som, cara? Cadê o som, Coquil? Não, é palpite. Eu acho que o Palmeiras vai estar hiper motivado. Olha, se os caras acertarem aquilo que eles podem jogar, o Palmeiras ganha até com certa facilidade. É verdade. Se eles acertarem o que pode jogar, por exemplo, se o Lucas Lima jogar o que ele pode jogar, se o Gustavo Scarpa jogar o que pode jogar, se o Bruno Henrique jogar o que pode jogar, se o Zé Rafael... Nem entra. Ele não está entrando. Ele não está entrando. Isso eu acho. O Luciano e o telespectador. Por exemplo, com o Ramírez, ele está insistindo com o Ramírez, ele não está jogando nada. Eu acho que o Bruno Henrique estava bem melhor. Flávio, final do Campeonato Baiano. A injustiça nesse meio aí... Não, não, mas ele não é corrigido em Bahia. Ele não vai ficar com o jogador. Mas a injustiça nesse meio aí não é com o Gustavo Scarpa, não é com o Lucas Lima, porque esses caras não estão jogando mesmo. Entendeu? Sono de verdade. Para mim a grande justiça é com o Bruno Henrique. Mas vai tirar o Patrick de Paulo? Não, eu tiraria o Ramírez. Gabriel Menino, o Bruno Henrique e o Patrick de Paulo. Mas aí vai complicar a vida dos meninos. Os dois jogam mais aqui atrás.